Olha aí Isso aqui é a Travessa Monção Aqui no bairro Vila Alicrim Vila Alicrim O trabalho da Secretaria de Infraestrutura está chegando aqui também A rua estava muito deteriorada Os profissionais da infraestrutura repassaram aqui de manhã Cortaram a rua aqui já Para depois receber um trabalho de calçamento também Olha aí como é que está